Como é que estás, minha amiga? Como é que estás, minha amiga? E a briga que estás aí? Já vi que estás aí, cantigas alegre a dar, o povo está-me a sentir, está-me a sentir a emoção, disse-te o seu bem do Guari, não sei, estou desde aqui contigo, amanhã voltas a cá estar. Amigo, pode dizer, amigo, pode dizer, tens um chapéu a banar. Tens um chapéu a banar, tu gostas de vir à tua beira, porque eu ando-te para cantar, mas canto com alegria, e o povo tudo vai parar. Não é cantado como este, eis o coração a ocupar. Também te digo atrás, também te digo atrás, tu estás meio a esconder. Tu estás meio a esconder, e tu chega-te mais para a frente, e olha para o povo tudo, e de repente não digo nada, que é tudo que eu falo também, e é de uma grita portuguesa, é que o homem sabe o que tem. Não gale cria-l Turbo, que o homem sabe o terra, e o povo goat, san exceptional небu, E o povo o homem sabe o que tem. Eu vou a me empanhar Ele com a gaita na mão E com os outros a espiar Mas não te estejas a ir Que ainda vai mudar mais Eu tenho de puxar por ela Como já dizia outros pais Reparei tudo em tão ruim Reparei tudo em tão ruim A senhora está a puxar A senhora está a puxar Diz-lhe que a gaita é pesada Para que a tarde se senta Nem não se senta agora Que a mão me dá brilhantando E o povo olha para si Está toda a gente gostando Como é que está o meu nível? Como é que está o meu nível? Olha nesta cantoria Olha nesta cantoria Também ele vai estar comigo Mas tudo para o outro dia E um dia vou-te buscar Para mim, para tis companheiro Assim é tu para a gaita Vai ser artista verdadeiro A minha gente, o Yaisi A minha gente, o Yaisi Pequenina, o Yaisi Não é pequeno, não é teu carinho E o��-se o nosso futuro Tão os velhos te dá a acabar É sempre digo, é em ton Hart P HOLB É animais pequeninos Há um mês de Porto Aves Reparei que obriga Reparei que obriga Um raio mais pequenino Olha ali abrir a gaita Já lhe abre com muito carinho Meu amigo, não te esqueces Conta igual a inteligência Não percas isso do jeito Deves carta de correspondência Já me estou a virar para trás Já me estou a virar para trás Já vi que é trampolinei Tenho aqui um trampolinei Não é amigua e ao contrário Tenho aqui um toque interesseiro Desse oito e oito artistas É muito mais pra mim Música Não é de te ficar na linha Ela já ganhou os direitos De tu quarenta e pouco ao fim É senhora por lindar liga Não perca e veja o que tem Não é de te parecer gaita Não é de te parecer o que tem Música 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 Música